Quando a gente fechou, nunca achamos que a gente ia passar tanto tempo separado, né? Só que sem você, a nossa família é incompleta, então hoje eu tô vindo aqui pra te dar uma super notícia. A partir de 1º de outubro, reabriremos as portas do Elmish Ipanema pra te receber na cidade maravilhosa com todos os protocolos de segurança. O Elmish Ipanema fica no coração do bairro preferido dos cariocas, com uma excelente localização a apenas 1 minuto da praia e do metrô. Venha tomar um drink no nosso rooftop ao ar livre, o lugar perfeito pra curtir um sunset ou fazer aquele esquenta da noite. Clique no link abaixo e saiba tudo sobre a nossa reabertura. Te esperamos!